Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português Hoje com a massinha mais esquisita do mundo, que é essa Madmatter Ela é uma mistura de massinhas e ela é bem estranha Eu vou mostrar pra vocês abrindo hoje esse pacote Essa aqui é na cor verde Bem fácil de abrir E é mesmo um verde bem, um verde Hulk Vamos abrir aqui Acho que eu vou precisar da tesoura, será? Vou pegar aqui com a tesoura E essa massinha é bem legal, porque ela é uma mistura de massinha com areia cinética Tipo aquelas areias pra usar em casa E uma mistura de massinha inteligente, Play Doh, sei lá Bem... eu não consigo definir, ela é bem diferente Olha só Ela é muito, muito macia, muito fácil de modelar E é uma massinha que parece areia Então ela tem todas aquelas propriedades de areia, assim, um jeitinho daquelas areias que a gente brinca em casa Mas é muito mais fácil de modelar do que aquelas areias, porque aquelas areias elas vão derretendo, né? E vem muita massinha nesse kit aqui também Olha só, ela estica bastante também Porque ela é bem maleável Eu não consigo dizer o que ela é, se ela é tipo uma massa inteligente, se ela é tipo um Play Doh, se ela é tipo uma areia cinética Ela é bem diferente mesmo, bem estranha Eu gostei muito Olha só Eu tô pensando em fazer vários experimentos Se vocês gostaram dessa cor, deixem... e dessa massinha, é claro Deixem o seu like no vídeo, o seu curtir Aqui no canal nós já mostramos outras cores também dessa massinha Então me digam qual a cor favorita de vocês até agora Eu gostei muito, muito dessa verde Achei ela bem legal E dá pra ver muito bem como ela é uma massinha diferente Até o próximo vídeo então, gente Tchau! Tchau!